Agradecimentos a todos. Vamos retomar a nossa 12ª reunião pública coordenada da diretoria. Solicito o secretário que chama o próximo item da pauta. É o item de número 9, processo número 485005228 de 2013. O assunto é o recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Chesf, em face do auto de infração número 81 de 2014, que foi lavrado pela SFE, e aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento do despacho número 966 de 2013, que determina a avaliação extraordinária dos sistemas de proteção de instalações da rede básica. Relator, diretor André Peptoni. A SFE, em fiscalização realizada em 27 de agosto de 2013, verificou se a Chesf cumpriu as determinações do despacho 966 de 2013, relativas ao cronograma das avaliações extraordinárias dos sistemas de proteção de instalação de rede básica. Após notificar a concessionária, a SFE emitiu o auto de infração número 81 de 2014, mediante o qual aplicou a Chesf multa de 460 mil, aproximadamente. E a penalidade foi aplicada pela constatação de descumprimento ao prazo de 24 meses para realizar a avaliação extraordinária dos sistemas de proteção de instalação de rede básica, não classificados como prioritários. Foi apontada a seguinte não conformidade. Descumpri determinação do despacho 966, que definiu o prazo de 24 meses para avaliação extraordinária do sistema de proteção de instalação de rede básica, não classificados como prioritários. E a infração foi tipificada na Resolução Normativa 63, no inciso 16º, artigo 7º. E o quadro 1 apresenta, então, o resumo da penalidade, é uma penalidade cujo percentual máximo é de 2%, do grupo 4, e a multa foi de aproximadamente 460 mil. E, inconformada, a Chesf protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, mantido pela SFE em juízo de reconsideração. Em 24 de novembro de 2014, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Sobre a tempestividade, observando que os requisitos formais de legitimidade, interesse e tempestividade foram observados, então o recurso merece ser reconhecido. Agora, quanto ao mérito, nós temos que a não conformidade de um imputado a Chesf é devido ao descumprimento ao prazo de 24 meses, fixado no despacho 966 de 2013, para avaliar extraordinariamente os sistemas de proteção de instalações da rede básica não classificadas como prioritárias. Da exposição do motivo do auto de infração, transcreve-se o seguinte trecho. É que a Chesf, por meio de carta de 9 de maio de 2013, encaminhou tempestivamente o cronograma de avaliação extraordinária do sistema de proteção. Então tem uma tabela 1, onde indica o período de avaliação e a relação de subcitações. E para... Ou seja, considerando o período de avaliação e os meses após o despacho, então nós temos aqui uma série de subcitações em que a menor indica o prazo de 25 meses e a maior o prazo de 43 meses. O que transgride a determinação da agência que era 24 meses. Então, para melhor compreensão dos fatos e do direito, transcreve-se o inteiro teor do despacho 966. Ou seja, o despacho 966 decide determinar as concessionárias de transmissão que realizem a avaliação extraordinária do sistema de proteção de instalação de rede básica de 24 meses, de 18 meses para as subcitações classificadas como prioritárias e 24 meses para as demais subcitações, que é o caso em apreço. E percebe-se, pois, que a decisão da diretoria consubstanciada no despacho 966 continha, em relação às concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, três determinações, a seguir apresentadas na ordem cronológica de exigibilidade. Encaminhar em até 30 dias o cronograma das avaliações a serem realizadas, realizar a avaliação extraordinária do sistema de proteção de instalação de rede básica em 18 meses para as subcitações classificadas como prioritárias e até 24 para as demais subcitações e encaminhar, em até 30 dias após a conclusão do trabalho de campo em cada subcitação, o relatório de avaliação e o plano de ação com prazo para corrigir as não conformidades eventualmente identificadas. E por considerar que o despacho 966 foi publicado em 9 de abril de 2013, os prazos neles estipulados correriam respectivamente até 9 de maio para a obrigação de encaminhar o cronograma, até 9 de outubro de 2014, a questão para avaliar extraordinariamente as subcitações classificadas como prioritárias e até 9 de abril de 2015, 24 meses, as demais subcitações e até 10 de novembro de 2014, para a obrigação de encaminhar o relatório da avaliação e o plano de ação relativo às subcitações classificadas como prioritárias e 11 de maio de 2015, os relativos às demais subcitações. Percebe-se, portanto, que em 29 de setembro de 2014, data da lavratura do alto de infração, a fiscalização imputou à transmissora violação ao prazo de até 24 meses, que se esgotaria em 11 de maio de 2015, para avaliar extraordinariamente o sistema de proteção de rede básica não classificado como prioritário. Ocorre que, como visto, o prazo do despacho se esgotaria apenas em 9 de abril de 2015, não sendo possível, no momento da lavratura do alto de infração, seis meses, uma semana e quatro dias antes, verificar ou não o eventual descumprimento. Considera-se que a infração tipificada no artigo 7º da Resolução 63, de 2004, que é deixar de cumprir determinação do anel no prazo estabelecido, exige, como condição necessária à sua manutenção, verificar tanto o exauramento do prazo quanto a omissão do agente setorial. Evidentemente, nada impede que agora, uma vez expirado o prazo fixado no despacho de 2013, possa ser avaliado extraordinariamente o sistema de proteção e instalação de rede básica não classificados como prioritário, bem como encaminhar os respectivos relatórios de avaliação e planos de ação. A fiscalização, conforme a programação de fiscalizações, verifique se a transmissora cumpriu ou não a determinação da diretoria. Com efeito, neste momento, será possível constatar tanto o exaurimento do prazo quanto a eventual omissão do agente setorial. Por essas razões, julga-se que o auto de infração nº 81 deve ser anulado, pois evado de vício de ilegalidade, haja vista que, no momento da lavratura, não estavam presentes os requisitos do tipo infracional da resolução 63, alegadamente infringidos. Ou seja, o auto de infração foi prematuro. Com apoio nessa fundamentação, e do que consta no processo 48500-0052-28-2013-12, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF e, no mérito, dá-lhe provimento para anular o auto de infração nº 81-2004-SFE por vício de ilegalidade. Agora, nada impede que a fiscalização, uma vez exaurido o prazo, possa, de fato, verificar se foi cumprido ou não a disposição do despacho 966 pela CHESF. É o voto. Em discussão? Não, eu não entendi aqui, acho que não entendi. Na verdade, tinha lá um prazo para ele mandar o plano e outro para a execução do plano. Ele foi apenado por não ter executado o plano ou por não ter encaminhado as informações? Não entendi. Olha, ele foi apenado por não ter executado o plano. E esse prazo de execução... Olha só, não conformidade em nenhum. Diz cumprir determinação do despacho 966, está abaixo do parágrafo terceiro, que definiu o prazo de 24 meses, então está literal, para avaliação extraordinária do sistema de proteção e instalação de rede básica não classificada como prioritário. Então, ele emitiu esse despacho apontando que o prazo de 24 meses não foi observado. Entretanto, o prazo de 24 meses, ele só se encerraria lá na frente. Esse que é o que identificamos, esse alto. Quer dizer, nessa oportunidade, tinha um atraso no encaminhamento do plano, mas na execução, que é o que contava lá, um prazo de 24 meses, que você está dizendo, que você explica mais à frente, é que esse prazo de 24 meses só exauriu lá em 2015. Exato. O alto de infração, ele foi aplicado em 29 de setembro de 2014, pelo não ter observado o prazo de 4 meses. E o prazo de 24 meses se exauria em 9 de abril de 2015. Então, em 29 de setembro de 2014, ele não tinha como atestar que o prazo, apesar que tivesse todos os indícios, o alto de infração foi prematuro. Agora, o que a gente coloca? Então, a gente invalida esse alto de infração, mas nada impede que a fiscalização possa sair agora, de fato, já exaurido o prazo, que foi 9 de abril de 2015, verificar se essa determinação do despacho 966 foi cumprida ou não. Mas, Renato, isso aconteceu com outras empresas? Tem alguma... Realmente é uma coisa que parece muito elementar. Está desligado. Boa tarde. Só para esclarecer, a questão é a seguinte. A primeira decisão da diretoria dizia a empresa tem um prazo para encaminhar o plano para regularização dos ajustes de proteção e o plano tem que respeitar não pode exceder 24 meses. E a concessionária enviou o plano com um horizonte muito maior do que 24 meses. Então, nós entendemos que houve descumprimento da determinação da diretoria na formulação do plano, que não respeitou a determinação de que o problema tinha que ser resolvido em 24 meses. Mas, aí, deixa, então, eu... Exato. Peço que projetem a tabela 1. Está abaixo do parágrafo 12. Renato, continue que eu tenho uma outra dúvida. O que o Renato coloca é que eles encaminharam o plano, está vendo a tabela 1? Os prazos todos ultrapassando 24 meses. É, agora, o que eu entendi agora, então, melhor. Está dizendo o seguinte, olha, tinha, de fato, uma determinação que ele tinha que mandar um plano num prazo X, cujo plano não poderia ir além de 24 meses. Ao encaminhar o plano, ele já descumpriu isso, porque ele sinalizou com prazo superior a esse, que está aí na tabela. Mas, vamos dizer assim, pelo menos em tese, ele eventualmente poderia encaminhar um plano, digamos assim, de 30 meses, mas executar em 24. Em tese, sim. Em tese, pelo menos, sim. Quer dizer, não é o mais provável. O mais provável é que ele colocasse em 30 e executasse em 35. Mas, enfim, em tese, é possível. Então, o que o André está dizendo é, talvez tenha sido prematura essa caracterização da não conformidade, porque a não conformidade, quer dizer, o objetivo final é ele executar o plano num prazo menor do que 24 meses. quer dizer, quer dizer, ele, nessa época que foi emitido a isso, ainda não estava caracterizado. Você está dizendo, não, mas não foi por isso que ele foi multado. Ele foi multado, porque ao mandar o plano, ele desobedeceu o despacho. O despacho era claro ao dizer que o plano não poderia ter um prazo superior a 24 meses. Mas, é, a questão é a tipificação, da não conformidade 1, que está lá, é descumprir a determinação do despacho 966, que definiu 24 meses para avaliação extraordinária do sistema de proteção. Não, mas aí, André, talvez ele converse, porque, veja bem, não está dizendo pré-execução do plano. Ele está dizendo, lendo aí com atenção a não, caracterização da não conformidade, descumprir a determinação do despacho de tal data que definiu o prazo de 24 meses para avaliação extraordinária. Então, como ele disse, eu vou avaliar em 30 meses, ele descumpriu o despacho. Já descumpriu a... Entendeu? Talvez aí uma... Faz o seguinte, eu vou retirar de pauta para a gente reavaliar aqui essa questão. Acho que é interessante. Ok, então retirado de pauta, próximo item.